Estamos aqui com mais uma edição de Reconversa, Valfrido Vard e eu, hoje de boina, vai virar o dress code desse programa. Os entrevistados não precisam, mas a gente está pensando em fazer boinas. Sim, eu mesmo a bosta de gravar os eventos. Com muito mais bosta. E hoje nós entrevistamos, temos a honra de entrevistar uma pessoa muito importante no debate público brasileiro. Ela tem se constituído numa intelectual pública, o que quer dizer isso, que vai para o debate público, que não fica só ali nos limites da academia. Para o bem e para o mal, não é, professora? Porque às vezes também toma algumas pancadas. Também toma algumas pancadas. Eu estou falando de Lília Moritz Schwarz, que está aqui, que acaba de lançar. Está saindo agora Imagens da Branquitude. Nós vamos falar desse livro também, mas a Lília tem uma obra extensa e há coisas de outros livros sobre os quais nós vamos conversar. A Lília é principalmente, ela é uma historiadora, ela é uma antropóloga, ela pensa a história do Brasil, mas, digamos assim, a sua linha principal de análise tem a ver com a questão da negritude, da branquitude, né? E essa palavra... Por que branquitude não é exatamente o contrário de negritude? Tudo isso nós vamos conversar aqui e vamos falar sobre o Brasil profundo, a gente que tem essas experiências que a gente viveu nos últimos tempos. Então, uma grande honra e a nossa primeira acadêmica entrevistada aqui da Academia, a nossa primeira imortal entrevistada. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. A honra é toda minha. Imortal é a nossa amizade. Muito bom. Eu vou chamar de Lília você. Por favor. A professora, enfim, pediu assim, e assim chamamos quando as pessoas nos autorizam, né? Lília, a primeira coisa que você já viu em uma edição ou outra do programa, a gente pede para que a pessoa faça ali uma síntese um pouco da sua trajetória, da sua vida, né? Você é uma professora, uma acadêmica e agora, eu insisto, abriu o debate para o grande público também, também para os que não são seus alunos, seus leitores, né? O que eu acho importantíssimo. Mas fala um pouquinho de você. Bom, muito obrigada. Eu venho de uma família judia, meus dois avós eram historiadores não profissionais. E mesmo assim, um saiu da França, outro saiu da Itália e com poucas posses, sobretudo a família francesa, porque a minha família sempre achou que os franceses não se renderiam, nós sabemos essa história, mas não deixaram os livros. Então, eu herdei os livros dos dois lados. E na hora de fazer o vestibular, aí já vai ficar clara a minha idade, nós preenchemos na mão, eu pensei que a minha primeira opção, lembra disso? Que a minha primeira opção era ciências sociais e que a segunda opção era história. Olhei o resultado, tinha entrado na história. Eu fui lá e conversei com um funcionário zeloso, quero reoptar. E ele falou, menina, não pode reoptar porque você pegou a sua primeira opção. Ou seja, achei que prestei ciências sociais, prestei história. Ele falou, você depois vai para ciências sociais. Eu cursei história, adorei, fiz, mas fiz meu mestrado e meu doutorado, a livre docência e a titularidade nas ciências sociais. Então, eu sou uma espécie de terceira margem entre os historiadores. Eu sou uma cientista social, entre os cientistas sociais, eu sou uma historiadora, colega de Fefeleche. E sou seu aluno. Do aula há mais de 30 anos. Nesse meio tempo, sempre mexi com imagens. Então, tenho esse lado que eu acabei virando curadora, porque a curadoria está se aproximando muito da história e da antropologia. E entrei nas redes por causa do MASP, porque durante um tempo eu fui curadora adjunta do MASP. E primeiro colocando imagens, sou uma fotógrafa amadora, amadoríssima. E depois, quando, no contexto do governo Jair Bolsonaro, com o ataque ao jornalismo, à boa informação e à academia, com o negocianismo todo, eu lembro do dia em que o ministro da não-educação, o Weintraub, fez a seguinte narração. Ele disse o seguinte, num momento comovido. Era mais ou menos assim a história. O senhor e a senhora, já imaginaram? Trabalharam a vida inteira, se esforçaram para que o seu filho ou a sua filha entrem na universidade? E o seu filho ou a sua filha entram na universidade e dizem para vocês, eu vou ser antropólogo. Falava isso rindo. Aí eu falava, ah, é? Agora eu vou dizer o que é que nós fazemos na universidade. Ótimo. E fez muito bem. Obrigada. Eu queria que a senhora... Vamos falar... Em imagens da branquitude, a professora, a gente não tem uma estrutura de audiovisão, que teremos ainda, no futuro a gente vai ver, mas a professora faz uma análise, a Lilia faz uma análise de várias imagens do Brasil e sobre o Brasil, em que a questão da branquitude está colocada, a questão da negritude, mas, sobretudo, a questão da branquitude. E aí eu pediria, eu peço, Lilia, para você explicar, para quem está nos acompanhando, por que que branquitude não é antônimo de negritude? São conceitos, como diria Trotsky, distintos e combinados. Distintos e relacionados. E relacionados. Totalmente relacionados. Então, o que é essa branquitude? E por que que a branquitude também pode ser uma invisibilidade, mas em benefício dos invisíveis? Exatamente. Ele já respondeu, mas tudo bem, vou em frente. Olha, a negritude é um movimento social composto por intelectuais e ativistas negros que usaram dessa categoria social, porque nós sabemos que a categoria negra é criada, a Chimamanda é a primeira a dizer eu não era negra na África, me tornei negra quando pisei nos Estados Unidos. Então, é uma categoria construída, mas, enquanto tal, ela se transformou no movimento social. Já a branquitude é uma categoria de negação. Ninguém se diz branco. Isso porque, durante muito tempo, nós, pessoas brancas, nos acostumamos a classificar sem sermos classificados. Nós somos a norma que não se revela. Eu estudei, no meu doutorado, chamado Espetáculo das Raças, entre outros, os museus de etnografia. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, o que tem lá no museu de etnografia? Todos os povos, menos aqueles que classificam. Estão lá os asiáticos, os africanos, as pessoas da América do Sul, menos a Europa e os Estados Unidos. Isso cria uma tremenda presença ausente. Então, são as populações de origem europeia que construíram os mapas coloniais. Nós sabemos que a Europa foi ampliada, a China foi diminuída. São essas mesmas elites que criaram as alegorias, que ladeavam os mapas. Então, enquanto a Europa parecia cheia, um cavalo branco, domesticado, mas cheia de pincéis, livros, a África era sempre bárbara, a Ásia sempre exótica, e a América sempre na infância. Ou seja, deitada numa rede, a famosa é deitada eternamente em berço esplêndido. E assim vamos. Ou seja, podemos analisar uma série de... Há um quadro que você analisa, que é que a africana está sentada na rede, em chego europeu. Em chego europeu. Essa é a alegoria da América. Acho que as pessoas já viram. É talvez uma das primeiras gravuras sobre a América, do século XVI. Ela é impressionante. A América é representada no corpo de uma mulher, uma mulher nua, deitada numa rede, e do outro lado chega o colonizador branco, europeu, totalmente vestido. Em roupas europeias. Em roupas europeias, com sapatos, elas sem. E vem trazer a civilização. Portanto, do lado dele tem o astrolábio, a caravela, e do lado dessa mulher branca, deitada na rede, a gente pode ver os símbolos do canibalismo. Isso. No fundinho lá tem uma fogueira. Uma fogueira. Os canibais comendo o que de resto, para quem não sabe, não tinha esse tipo de canibalismo no Brasil, quando tinha. Era ritualístico. Uma antropofagia. Uma antropofagia. Não era para se alimentar, como muitas vezes se imaginava. Então, na prática, o que acontece? Esse é um movimento social que não se afirma. Nós, pessoas brancas, nos acostumamos a não ter raça. A racializar os outros. Mas nós não nos racializamos. E eu acho que é hora de letramento racial para nós. Ou seja, é hora de nós nos racializarmos e, sobretudo, entendermos as consequências desse processo. Por isso que o livro chama Imagens da Branquitude e a Presença da Ausência. Está aqui. A senhora se importa disso? A senhora se importa explicar exato, porque as pessoas não entendem muito, o que é letramento racial. O que é esse conceito? Letramento racial é um conceito criado nos Estados Unidos. O conceito não é meu. E que parte da seguinte aposta. Durante muito tempo, nós estudamos os outros. Na USP, temos até uma matéria chamada Questão Racial, que agora vai mudando de nome. Ainda bem. Ou seja, nós nos acostumamos a estudar os indígenas, nos acostumamos a estudar os negros, homens estudam mulheres, mas não nos acostumamos a estudar a nós mesmos. É como se nós depositássemos toda a nossa curiosidade no outro. Mas, como disse o Reinaldo no começo, a negritude e a branquitude são relações. Então, nós não estudamos o outro. Nós estudamos o outro do outro. Ou seja, nós estudamos como nós construímos aquele outro. Então, o que é letramento racial? É nós passarmos a entender que é preciso rever a nossa história a partir dessas lentes. Por que a história do Ocidente, assim chamada Ocidente, é tão masculina? Por que ela é tão branca? Por que todos os nossos protagonistas são brancos? Não é porque não existam heróis negros. E heroínas mulheres. É porque nós vivemos essa espécie de amnésia cultural. Com muita tranquilidade, nós dizemos que nós temos um problema de miopia. Pensamos que é biológico, mas eu diria que nós temos uma miopia cultural. Há um antropólogo alemão, radicado nos Estados Unidos, no início do século XX, chamado Franz Boas, que ele dizia que o olho que vê é o órgão da tradição. Ou seja, nós não conseguimos olhar sem as lentes da nossa cultura. E essas lentes da nossa cultura criam uma grande invisibilidade, quando não um imenso esquecimento. Deu? Muito bom. Então está bom. Professor, eu queria fazer a minha primeira pergunta sobre a sua primeira opção, a história. O historiador Mark Bloch diz que a história é uma hipótese. As viagens de ida e volta do presente para o passado tentam reconstruir a história como uma hipótese. E isso certamente tem um impacto político. A formulação de hipóteses históricas pode ser instrumentalizada politicamente. Nós vimos recentemente no Brasil, e não precisamos ir para a antiguidade, nós vimos recentemente no Brasil, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, uma tentativa de reconstrução da hipótese histórica dos eventos que se desenvolveram no Brasil a partir de 1964, que para muita gente, para mim inclusive, se afirmam como um golpe. Mas que durante o governo Bolsonaro passaram a ser chamados, por muitos, como uma revolução. De novo. Quando não democrática. Quando não democrática, um apoio popular. Como está no preâmbulo do AI-5. Exatamente. Para preservar a democracia. Exatamente. E do IBADE. Você acha que o método histórico, o método de produção da história, de certa forma, não contempla defesas contra essa politização e essa distorção? Que nesse caso foi utilizada por um discurso autoritário. Mas pode ser utilizada para muitas outras finalidades perversas, como eventualmente para o racismo, para o bem do racismo, que é um grande mal. Eu queria ouvi-la um pouquinho sobre esse... Eu queria saber a sua opinião sobre se a história detém, a história como campo de estudo, detém elementos para se proteger, como a gente viu que a ciência não detém, de certa forma. Quatro horas, não é? Ótima pergunta. Vamos lá. Hoje é dia do historiador, não é? E da historiadora. E dos historiadores. Eu gosto muito de um historiador, o Peter Burke, que fala que a história, o historiador, é que nem a figura do lembrete. Quem era o lembrete nas antigas bibliotecas? O lembrete era aquele sujeito que ia lá, um funcionário, e que lembrava daquilo que as pessoas queriam esquecer. Provavelmente que não iam devolver o livro. Então, vamos combinar que a história deixa um lembrete. Qual é o lembrete? Que é preciso lembrar de não esquecer. E se ela precisa deixar um lembrete, é porque nós estamos acostumados a esquecer. A história, Walter Benjamin que diz isso, a história mais esquece do que lembra. Esquece muito mais. Esquece, rasura e apaga. Os historiadores e as historiadoras de ofício partem do seguinte processo, que vem inclusive de Mark Bloch, que é um exemplo para mim. Uma pessoa que, presa pela repressão durante a Segunda Guerra Mundial, produziu livros maravilhosos na prisão. É ele que diz, então eu me valho da sua citação, que o que fazem os historiadores é contrastar documentos. Nesse sentido, nós nos aproximamos dos jornalistas. Não se faz história em cima de um documento. Cada vez mais nós sabemos que o que a gente faz diante dos documentos é cotejar documentos. De que maneira? Acho que é muito parecido com o método do jornalista, que é descobrindo a veracidade, descobrindo o acervo, a origem, a data. Mas por isso mesmo a história não é bula de remédio. Porque nós sabemos também que cada época faz novas perguntas para a história. Essa é a beleza. E o passado é instável. E o passado é totalmente instável. Há um filósofo que eu gosto muito que se chama Didier Berman, que tem feito uma grande defesa do anacronismo. Houve um tempo que o grande fantasma do historiador era o anacronismo. Tinha um historiador que, antes de levantar, olhava embaixo da cama para ver se não tinha um anacronismo saindo de lá. Porque o medo era que nós viéssemos com questões do presente para o passado. Mas eu acho que isso é incontornável. O presente faz perguntas ao passado. E nós vivemos num presente do passado, porque nós carregamos estruturas do nosso passado. É por isso que a história, eu arrisco dizer, a história do final do XIX foi uma história mais política. É por isso que a história do início dos 20 foi uma história mais social. Porque a história dos 50 foi virando cultural. E hoje nós fazemos uma história mais plural e democrática. São as esquinas da história. As perguntas que nós fazemos. Isso faz com que... Os nossos interesses. São os nossos interesses. Isso faz com que a gente desconfie de uma história evolutiva, de uma história muito positivista, que crê que o passado está fechado. O passado não está fechado. Ele é constantemente aberto. Mas essa abertura ao presente não se faz de perguntas ideológicas que você já sabe o resultado. Foi isso que aconteceu nos anos do governo Jair Bolsonaro. E nessa tentativa, que é uma constante, é impressionante, isso não está no passado, de tentar transformar um golpe civil-militar, porque precisamos falar do civis também, um golpe civil-militar numa revolução democrática. Há quem arrisca, inclusive, chamar de golpe democrático, o que é uma contradição nos seus termos. Ou seja, um golpe é quando você destitui um governo legitimamente eleito e coloca no seu lugar um que não é legitimamente eleito. E se me permite, sempre que fala golpe da legalidade do lote, eu digo, não, tira o golpe. Ele fez uma atuação em nome da legalidade. Agora, por que foi golpe? Se estava garantindo a posse do eleito, aí, de fato, parece que tem uma leitura que é um pouco... O nome é um pouco complicado. É totalmente ideológico e complicado. É uma tentativa de... Eu acho que nós vivenciamos, estamos vivendo ainda uma série de governos autoritários que procuram legitimar a sua ilegalidade a partir da história. E isso é um jogo muito perverso, eu diria. Mas se você for atrás desses historiadores, você dá um sopro e cai. Porque não há documento que justifique. E a força, eu acho, dos historiadores e das historiadoras é trabalhar com fontes e documentos. Os documentos estão sempre aí sendo descobertos também. Mas são eles que nos informam. O Lília, você citou o espetáculo das raças e agora nós vamos aqui a uma coisa que interessa ao nosso Valfrido, que veio lá das arcadas. Duas, porque também também a história sobre o modo de ver a história do Brasil, quer dizer, há correntes de pensamento. E ali você faz um confronto entre a escola de Recife, a visão que a escola de Recife tinha da formação do Brasil e a visão que se tinha na Faculdade Direita de São Paulo. que visões eram essas do novo paraíso ou não, ou do inferno na Terra? Como é que se plasmaram essas visões? O que é que concorreu para isso? Que eu tenho algumas dúvidas sobre o anacronismo ainda que eu quero conversar ainda hoje. Bora, bora. Concordo, vamos lá. O Brasil, como sabemos aqui, mas é sempre bom repetir, foi o último país a abolir a escravidão moderna. Porque nós sabemos, como existem outras formas de escravidão, vocês sempre tratam disso. O Brasil também recebeu basicamente a metade das pessoas africanas que deixaram o continente. O site Slave Voyagers fala agora em 12 milhões de pessoas. desses 12, apenas 10 milhões chegaram com vida nas Américas. E desses 10 milhões, 4,8 tiveram como destino o Brasil. Quase a metade. O Brasil também foi um país, talvez, quer dizer, de dimensões continentais, o único que teve escravizadas e escravizadas em todo o seu território. Mesmo assim, a nossa lei áurea foi a mais conservadora. não ouso falar de lei nesse lugar, mas a mais curta também. Não há mais escravos no país. Hoje nós sabemos há pesquisas como da Ângela Alonso que mostram que nesse mesmo momento, em 1888, existiam projetos muito mais plurais mesmo, que previam uma certa inclusão. no entanto, venceu essa lei, que é uma lei que previa muito mais um terceiro reinado na mão de Isabel, que o objetivo era que ela tivesse a autoria dessa lei, que era muito popular, do que previa o bem-estar da nação. É interessante pensar que a abolição se deu em 88 e que a república caía em 89. mesmo assim, o Brasil, vocês sabem, é uma república cujo hino nacional é o do império. Ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Mas nós temos um hino da república. Que tem uma passagem, mas a gente chama a atenção. Vou cantar aqui. É o famoso Liberdade, liberdade abre as asas sobre nós e que diz nós nem cremos que escravos outrora tenham a vida em tão nobre país. Nós falávamos de amnésia. Ou seja, fazia um ano e meio e ninguém já... Esse trecho é maravilhoso. Nós nem cremos que escravos outrora tenham a vida em tão nobre país. E, portanto, para que isso acontecesse, agora vou à sua resposta, o que ocorreu no mesmo contexto da desmontagem da escravidão. O Brasil foi lanterninha da desmontagem da escravidão. A pressão vinha de todos os lados. Pedro II, que eu estudei também, ele libertou... Os barbas do imperador. Ele libertou os escravizados do seu passo, mas não no Brasil. Não resolvia. Era uma espécie de maquiagem. E, ao mesmo tempo que começavam a tomar forças que a abolição virava uma questão supranacional, tomavam força uma série de teorias do darwinismo racial. essas teorias diziam mais ou menos o seguinte, a lei pode supor que os homens são todos iguais, mas nós cientistas sabemos que não, que são profundamente diferentes. E pior do que a diferença da humanidade era a mestiçagem. Então, os teóricos da Universidade de Recife eram germanistas. Eles acreditavam, portanto, nas teorias de Hackel, que era um divulgador de Darwin e que chamava atenção sobre a potencialidade das teorias do determinismo geográfico e do determinismo racial. Já os intelectuais daqui de São Paulo, na São Francisco, eram leitores dos franceses, tinham um pensamento mais liberal, tinham um pensamento mais voltado para a ideia de que seria possível, via a Constituição, produzir um país mais igual. Houve um rompimento, havia um rompimento claro entre essas duas escolas e foi muito impressionante ler as revistas das duas escolas e ver como eram noções, a própria menta dos cursos era totalmente distinta. Não, tem trechos que você reproduz no livro que aqui em São Paulo mesmo, admitindo que, de fato, eles são diferentes, mas que, pela lei, talvez se possa buscar... Em São Paulo, eles eram... No Brasil, nós acomodamos. o darwinismo racial com o evolucionismo social. Casamento que daria em separação litigiosa em outras partes do mundo. O que era o evolucionismo social? Era o suposto dos acadêmicos da Faculdade de Direito dos Largos de São Francisco no século... Na virada do século XIX para o XX. O suposto era que as raças eram perfectíveis, mas passavam por um processo evolutivo muito lento. Esses eram os pressupostos aqui de São Paulo. Diferente do darwinismo racial de Recife que pressupunha a degeneração. Ou seja, a nação poderia degenerar. Só piores que eles eram a Escola Tropical da Bahia, a Escola Tropical de Medicina da Bahia, cujo grande nome era Nina Rodrigues. Exponha, por favor. Nina Rodrigues. Nina Rodrigues era um médico maranhense radicado na Bahia, criou a Escola Tropical que se dedicou a estudar os nossos estigmas e a nossa degeneração congênita. A Nina Rodrigues publica no contexto da abolição da escravidão um livro chamado As Raças Humanas em que ele dizendo-se favorável aos negros propõe a existência de dois códigos penais. Primeiro, ele propõe, ele diz que como a nação está doente, que as melhores pessoas para legislar sobre o Brasil não seriam juristas, mas seriam os médicos. Não podemos esquecer que é o momento do código penal. É uma luta danada entre a medicina e o direito. mas ainda ele propõe a existência de dois códigos penais, um para brancos e outro para negros. Ele parte de um suposto até interessante, a criminalidade é relativa. O problema não é o remédio. Desculpa, o problema não é o diagnóstico, o problema é o remédio. Porque o remédio era, inclusive, chegar a esterilizar a população mestiça brasileira. Nina Rodrigues que era uma pessoa muito bem, que tinha uma circulação internacional impressionante. Amigo de Chacot era, enfim, impressionante como ele era influente. Ele se retira da cena pública logo após a abolição da escravidão com medo de diagnosticar a falência nacional. Ele tem um estudo terrível que ele fala vou fazer um estudo para vocês em Serrinha totalmente científico. e portanto não é dedutivo é indutivo. Vou tomar a esmo uma família mestiçada em Serrinha e comprovar a degeneração. Então ele diz pai é ébrio estigma das raças mestiças. A mãe é alienada estigma das raças mestiças. Um dos filhos tem epilepsia mais um estigma das raças mestiças. E o outro filho ainda não teve tempo de demonstrar o seu estigma mas vai demonstrar um dia porque tem a determinação. Essa é Nina. Eu vou voltar um pouquinho a questão da história mas agora no contexto do da luta antirracista. Nós ouvimos no passado recentíssimo durante o governo do Bolsonaro tenho de repetir inclusive o que dá azar não é? Essa palavra não existe para o sótero politano por decreto falta de sorte falta de sorte melhor mas a gente a gente ouviu de novo o argumento você fez menção ao tráfico de escravos o argumento de que há uma culpa concorrente dos negros pela escravidão e pelo tráfico de escravos os negros venderam negros e portanto eles são responsáveis pela própria escravidão em certa medida. Está nas imagens que eu estudo. Eu queria que você falasse sobre isso. Essa foi uma... Existe algo de verdadeiro nisso? Vamos dizer. a escravidão era um regime que existia na Europa também. Ninguém fala eslavos o que são? Na Rússia? Não só na Rússia na Europa Central. A proto-história da Revolução Russa. Eslavos que deu eslêvia. Uma revolução dos escravos. Eslavos que deu eslêvia. Se a gente for pensar a França que tem uma relação absolutamente ambígua com a questão da escravidão abolha a escravidão na metrópole, mas não nas suas colônias. Na época, filósofos políticos como Hegel, quando falavam da escravidão que conheciam, eles preferiam se referir à escravidão da antiguidade. Mas sempre existiu escravidão. Escravos não votavam. A Grécia, que criou a democracia, era bastante exclusivista. não votavam. Mulheres, estrangeiros e escravizados. Eu faria o raciocínio sóteropolitano e diria o oposto. Só votavam as poucas pessoas brancas e homens. Bom, escravos existiram em todos os lugares. Existia escravidão na África? Existia. Existia escravidão mercantil na África? Não existia. Ou seja, qual é a especificidade da escravidão mercantil? É você transformar um corpo humano num objeto que você pode vender, alugar, existia... No contexto de uma atividade econômica. Existia sim. De um modelo econômico. De um modelo econômico. Você tem vários historiadores que chamam a atenção que a escravidão define o capitalismo mercantil. E não é qualquer escravidão. É a escravidão negra. É a escravidão africana. Porque a escravidão se transforma num ótimo negócio. Em finais dos 16, o tráfico rendia mais para Portugal do que a cana-de-açúcar. Ou seja, era uma maneira de manter o lucro em todas as pontas do negócio. Não havia negócio mais lucrativo. Portanto, repito, existiu escravidão? Escravidão. Existiu. Mas não foram os africanos que foram vendidos nas feitorias de Portugal. Mais ainda, foi o tráfico que desorganizou os estados-nação, os tribos, os grupos africanos. Porque se engana quem pensa que os escravizados vieram só da região litorânea. Existiam longas caravanas que adentravam o continente africano quilômetros de distância e ofereciam, negociavam com os poderes localizados desorganizando os próprios estados-nacionais. Então, a escravidão, é muito importante a gente falar disso. Existia escravidão? Repito, existia. Não tem problema nenhum. Mas não era a mesma escravidão. Estamos falando de um outro modelo, um modelo que foi inventado pela modernidade, essa que nós chamamos de civilização, a modernidade que criou uma máquina violenta de matar, de sequestrar corpos, de aprisionar... Milhões de corpos. Milhões de corpos. E acho que essa questão que a gente... Era um modelo econômico, não era apenas uma prática marginal, alguma coisa que estava se constituindo em uma outra direção. Tinha isso. Não, não tinha. Esse era o propósito? Não. Era, se a gente pensar no Brasil, vamos pensar com relação... Não se sabia o que se ia descobrir. No capítulo dedicado aos mapas, a gente chama a atenção no eurocentrismo dos nossos mapas, até pelos termos que estão lá. Terras desconhecidas. Ou seja, desconhecida para quem? É muito interessante pensar nessa ideia de como a Europa vai construindo o seu mundo a partir dos seus próprios conhecimentos e dos seus próprios feitos. E agora eu perdi. Por que eu estava falando disso? Não, eu estava falando da questão do modelo econômico. Não era uma prática marginal. Era o alvo. A equação Brasil. Você tem uma metrópole pequena como Portugal. Pequena, com uma densidade populacional minúscula. E que de repente, não é tão de repente, podemos falar disso também, existiam, eles sabiam onde estavam indo, se transformam os senhores de um território imenso que eles têm que defender. Nós sabemos que todos os tratados foram questionados por França, por Holanda, outras nações coloniais que não concordavam em dividir o mundo, em tratar de todos eles dividiam. Para cá é Espanha, para cá é Portugal. Imagina. era preciso povoar e colonizar. O segredo para manter uma colônia era transformá-la em produtiva. Era construir uma colônia de exploração. Para fazer isso, era preciso população e era preciso uma população subordinada. Agora, vejam a concentração de poderes numa colônia. O senhor de terras e a metrópole, eles concentravam não só o comércio, mas controlavam a mão de obra. Controlavam totalmente essa mão de obra. Tanto que a gente acha que a escravidão no Brasil foi melhor. Foi nada. Os cálculos que nós temos de historiadores ilibados mostram que um escravizado que trabalhava na agricultura, porque existiam várias formas de escravidão, tinha nos Estados Unidos uma média de vida no trabalho, ou seja, a partir de 12 anos, porque a partir de 12 anos eram considerados adultos, de 35 anos. no Brasil, essa média de vida era de 21 anos. E a culpa disso era também do lucro, do lucro desse sistema, porque para a metrópole portuguesa era melhor ganhar nas pontas, como eu tenho aqui defendido, do que fazer, do que ter, enfim, do que ter uma mão de obra que durasse muito tempo. Só para deixar claro, 21 anos de trabalho. 21 anos de trabalho. De trabalho, isso. A partir de 12 anos para que as pessoas... Então, se você fizer essa conta... Dá 35 anos, 33 anos. Nos anúncios de fuga de escravos, que qualquer um que entrar no jornal do século XIX vai encontrar por todos os lados, escravizados com 35 anos são descritos como velhos. Cabelos brancos, rugas, sem dentes, curvados, enfim, para vocês verem o que era essa máquina de moer gente. de moer gente. Vamos falar um pouquinho da questão do anacronismo? Muito prazer. Que consciência essas pessoas tinham do que estavam... É possível colocar essa questão? Ela tem um fundo que é só um fundo moral? Você lembra do seu livro? Enfim, o John Locke era sócio de uma empresa que traficava escravos. Sim. Então, com uma mão ele fala do contrato social, com a outra ele vem de escravos. Ou com a mesma mão ele faz as duas coisas, porque nós sabemos, você pode falar, teve reunião, será que eles têm alma mesmo? Vamos decidir se eles têm alma ou não têm alma. Quem são essas pessoas? Para os nativos, para os negros? Como é que se coloca? Tem alguma forma, tem algum perdão para aquelas pessoas? É isso. Eu queria fazer um arremate. Por favor. Pedir a você que definisse a anacronismo para o nosso espectador. A anacronismo é você ir ao passado com questões do presente. Valores do presente. Questões, valores, experiências do presente. Descobertas. Olhar por John Locke sob o olhar do antirracismo do presente. Exato. Ou então, você cobrar conhecimentos da genética quando a genética não era uma ciência. Até aí está valendo. Não podemos ser anacrônicos nesse sentido. Mas vamos pensar no que era essa empresa de escravização. Quando a gente lê, hoje nós sabemos quantos foram os navios negreiros. Quanto tempo durava essa viagem? Quantas pessoas morriam na viagem? Quais eram as doenças que eles contraíam? Hoje nós sabemos como funcionavam os leilões de escravizados e de escravizadas. como sofriam as mães que não podiam estar com seus filhos. Nós sabemos das formas de ser vícia. Assim como, ainda bem, sabemos agora das agências das populações escravizadas. Diferente da imagem que nós tínhamos e que a história fez só de pessoas submetidas. Hoje nós sabemos como, enquanto existia escravidão, existiram quilombos. ou seja, havia todo tipo, como a gente, a Heloísa Stalin e eu, definimos no capítulo sobre escravidão no Brasil, uma biografia, era um toma-lado a cada violência. Ou seja, insurreições coletivas, quilombos, insurreições individuais, a fuga individual era chamada tirar um cipó, porque era como subir nas árvores, envenenamentos, abortos. Então, vamos lá. Era um sistema muito violento. Como diz Cida Bento no seu livro O Parco do Narcísico, o que nós, pessoas brancas, fizemos para ficar, de alguma maneira, ficarmos vacinados a essa dor e a essa culpa? Nós descrevemos o nosso lado humanitário, o nosso lado civilizacional, de alguma maneira, encobrimos esses dados. Não se falava disso. Mesmo assim, Joaquim Nabuco, em Maçangana, nesse belo ensaio, ele fala que a escravidão permanecerá por muito tempo. Alberto da Costa e Silva diz que, diante da escravidão, não há como não ter remorso. A Cida Bento chama de pacto narcísico esse acordo que nós temos. E ela faz uma pergunta muito interessante. Ela é uma educadora negra, uma ativista negra, muito importante, muito importante para o meu livro, inclusive. E ela diz o seguinte, por que será que as pessoas brancas, durante tanto tempo, se limitaram a falar dos males da escravidão para as pessoas negras? É claro que as pessoas negras sofreram. Mas esse é latramento racial. Nós nunca nos perguntamos que mal um país pautado na escravidão carrega consigo. o que aconteceu com as populações brancas que foram socializadas no mundo? Que é o que está no texto maravilhoso do Nabuco, que permanecerá como um traço da nossa formação. Exato. Os seus efeitos. Não, os seus efeitos permanecerá. Passou pelo leite materno, que é uma passagem que eu acho absolutamente notável. É notável na sua ambiguidade. É, exato. Então, o que eu quero dizer? Tudo tem reparação. Tudo tem perdão. Eu sou contrária. Tanto o próprio termo branquitude, eu chamo atenção no comecinho. Não é normativo. Não é categoria de acusação. Eu quero crer que é uma forma de educação mesmo. Para um país que só vai se entender quando falar das suas feridas. Nós estamos acostumados a pensar, eu tenho uma irmã que é uma grande psicanalista, Anonyme Moritz, nós estamos pensando, acostumados a tratar do trauma a nível individual. Sim. Que tal, a gente sabe que o trauma só é, nunca se vence, mas só é de alguma maneira sublimado. Tratado como cura. Sim. Quando você fala dele, quando você trata dele, não desvia dele, eu acho que o Brasil vai ter que se apalpar mesmo. E para isso tem que parar falar de falar da escravidão benigna, da democracia racial, porque isso nos atrasou muito. Atrasou muito uma consciência sobre a ideia de que essa é a grande contradição da nossa sociedade. Tem gente que fala, mas isso aí então temos que falar. Temos que falar, porque a gente parte da ideia de que a população negra é uma minoria. é uma minoria nos Estados Unidos, que corresponde de 13% a 16%. Aqui, no momento que a gente fala, a população negra corresponde a 56,5% da nossa população. Portanto, é uma maioria minorizada na representação social. E representação não é só simbólica, ela é material, ela produz ganhos materiais. Então, claro que tem perdão, mas nós só temos perdão se fizermos políticas de reparação. Públicas. Públicas, né? Eu e a professora temos uma coisa em comum. A gente era contra a cota. Exato. E hoje a gente defende. Isso mesmo. E é tão de vir pelos meus motivos, mas que você viu em sala de aula e eu fui vendo a partir de resultados dos exames que foram feitos e queria que você falasse um pouco, porque, claro, e você quer saber, eu não acho injusto que volta e meia alguém lembre, o Reinaldo escreveu contra a cota. Eu escrevi. Não, não. Eu escrevi. Qual é o problema de mudar de ideia? Primeiro... Perfeito. Qual é o problema de mudar de ideia? Eu não posso mudar. Eu era contra, não sou mais, sou a favor e tal. Eu sou direito de mudar de ideia. E eu sei que isso, volta e meia também, alguém pega e fala, ah, Lília, quer contra a cota? Não. Foi contra, não é mais. Ah, e tem gente que é contra e tem bons argumentos? Tem, mas eu não concordo mais com eles. Eu concordo com os argumentos, mas, enfim, estou falando de mim, queria que você falasse. Que você falasse. Bom, eu não tenho compromisso com o erro. Isso. Nenhum. Eu escrevi, fiz uma edição crítica ao Raízes do Brasil, que, segundo a Folha de São Paulo, enfim, foi dos livros mais votados, dos livros mais influentes, que nas seis ou sete, agora só ter certeza, poder dar dúvida aqui, edições que teve, Sérgio Buarque de Holanda foi alterando substancialmente esse livro. Sim. Diferente do que se diz, não foi uma questão de vírgula, palavra repetida, ele foi tornando um livro que tinha um certo namoro com uma bibliografia mais autoritária de 36, ele estava na Alemanha, num livro democrático. A Mágica foi feita por Antônio Cândido, e eu sempre chamo, nós sempre chamamos aquela introdução do Antônio Cândido como o último capítulo de Raízes do Brasil. Eu acho um grande livro, até pelo exemplo que dá. Nada precisa ser eterno. O Evaldo Cabral de Mello que diz que muitas vezes nós, historiadores, somos como, sei lá, Michelangelo fazendo a Capela Sistina, uma coisa assim. não, se a gente erra, o jornalismo faz isso. Nem toda obra tem que ser o Moisés. Não tem que ser. Parla. Parla. Não precisa. Não precisa. E acho que eu, no começo da minha carreira, já dando aula na USP, eu acho, já no, enfim, eu considerava, como todo bom, humanista, que existe só uma humanidade, portanto, que a humanidade é universal, esse é o argumento, e que não é possível cindir os valores universais da nossa civilização. O argumento é bom, só que acho que não levava em consideração de que o Brasil é o sexto país mais desigual do mundo. E que, portanto, é muito difícil falar em universalidade diante de uma realidade tão diferenciada. E sem políticas compensatórias para criar uma universalidade. Exatamente. Portanto, eu acredito em políticas de cota, de ação afirmativa, primeiro, porque são medidas provisórias. E é preciso desigualar para depois igualar. Mas eu também acredito por um outro argumento. Que se é fato que mais de 56% da nossa população é negra, seguindo critérios de IBGE, porque nós acumulamos as categorias do IBGE, estou me referindo a elas. De preto e pardo. De preto e pardo. O que estamos fazendo com essa maioria brasileira? Ao não incluí-la. Não estamos aproveitando essa, enfim, a beleza dessa população. E outro argumento forte, eu que tenho a minha vida ligada à Universidade de São Paulo e à Princeton, já fazem 15 anos, no caso do Brasil, o argumento é que o nível ia cair. Seria o final da excelência da universidade. E as pesquisas vão mostrando que o nível melhorou e que a evasão diminuiu. E eu, como professora, posso dizer, dá a minha... A gente não quer ditar regra para ninguém, falo de mim mesmo. Eu dava um curso de História do Pensamento Brasileiro, 1570, 1600... Não, 1870, 1930, que só tinha uma pessoa negra, o Lima Barreto, porque eu estudo o Lima Barreto a minha vida inteira. Enfim, faltavam pensadores fundamentais negros, faltavam mulheres também. E foi a entrada de pessoas negras e do ativismo que estava alterando radicalmente o nosso currículo. Como não colocar Guerreiro Ramos, se não por uma questão de silenciamento. Não há explicação. Então, eu acho que estamos ficando melhores. Não está bom ainda. Eu acho que é preciso ter um corpo docente, mais plural. precisamos ter um currículo diferenciado. Mas é a primeira vez que na universidade pública temos mais pessoas negras do que brancas. Isso é um ganho. E é um ganho. Acho que eu devo dizer que eu aprendi demais. Então, eu mudei de ideia. Mudei com convicção. e defendo. E uma outra coisa que eu acho que em algum momento também deve ter passado pela sua cabeça como passava pela minha. Isso aqui não é autodesculpa, não. Porque eu já falei disso 500 vezes no rádio. Eu já escrevi. A gente também apostava assim. Eu quero uma escola pública boa para todo mundo. Exato. E pronto, para preto, para pobre, para branco, pobre, para todo mundo. Só que... Isso não acontece. As escolhas políticas que fizeram e que se foram fazendo, a escola pública piorou. Então, aqueles já desassistidos tenderiam a ficar mais subalternizados ainda. Ainda mais. Ainda mais. Então, aí, diante disso, eu vou continuar insistindo no princípio... Insistindo no que se mostrou um erro. Num dado momento, você escreveu isso. Quer dizer, é... Atenção. Eu tenho uma... Eu acho que a raça humana é uma só. Mas eu tenho que pensar também o que é que fizeram com esse conceito. Porque tem uma questão que é de natureza social. E aí, sim. É, eu trabalho, Reinado, com o conceito de raça social. Raça social. Eu não. Ah, uma... Toda uma escola com que eu aprendi. Eu provoquei para você tratar disso, né? É, que é o seguinte. Eu continuo a achar que só existe uma raça humana. Se a gente for a biologia, eles vão dizer exatamente isso. Mas, eu trabalho na Universidade de São Paulo justamente num grupo que se chama NUMAS, que é o Núcleo dos Marcadores Sociais da Diferença. Nós sabemos que a sociedade produz diferenças. Quais são? Como é que ela produz esses marcadores? Criando raças. Criando gênero e sexo. Criando geração. Diferenças de geração, que nós chamamos agora de etarismo. Criando diferenças de região. E se nós interseccionarmos esses marcadores, a situação é pior ainda. se nós interseccionarmos raça com gênero e sexo, isso explica a equação do que aconteceu com a Covid no Brasil. Quem morreu mais? As mulheres negras das nossas periferias. Então, é importante que a gente olhe a nossa realidade. Quem morre mais? Assassinado. Quem morre mais? Quem fica mais na cadeia? Quem é o número de pessoas na cadeia? Onde é? Com quem a polícia dá batida? As crianças que morrem de bala perdida tem que cor. Quem é que os porteiros param? E outro dia alguém me perguntou, estou batendo papo aqui, mas eu falei dessa questão das crianças de bala perdida, que 99% são crianças negras. Aí, algum ligeiro disse assim, ah, claro, a bala escolhe para pegar a pessoa negra. Eu falei, não, querido. É que as pessoas negras estão morando lá naquele lugar e a polícia acha que pode chegar lá e tem um narcotráfico e não sei o que, eles acham que eles podem trocar tiros à vontade. Por isso vão morrer os negros, não é? Mas eles vão morrer não só mais de bala, eles vão morrer de qualquer outra coisa, eles morrem mais. Entende? Muito acima do percentual que eles têm na população. Então, não reconhecer isso, aí sim, hoje em dia, eu acho que tem uma questão que é de perversidade moral também. Não sei se a palavra é essa, mas acho que não é só uma escolha política, eu acho que tem um traço que é de natureza moral. É, tem uma questão de, há pessoas que tomam isso até como questão de sobrevivência, né? Ou seja, eu estou sendo injustiçado, né? Eu estou sendo prejudicado. Sem pensar o quanto nós fomos privilegiados. privilégios é um termo importante nessa discussão. Aliás, o Valfredo falou do bolsonarismo, o bolsonarismo acho que pode ser tudo, mas ele não é tão novo assim, né? Ou é? O bolsonarismo? É, novo no seguinte sentido, não é um fenômeno que surge do nada, né? Não, nada surge do nada. Nada surge do nada, mas... Eu acho que o que, me parece que o que aconteceu dentro dessa política de apagamento mesmo, foi que quando, no processo de redemocratização, muitas histórias foram sendo apagadas. Inclusive histórias de pessoas que participaram ativamente de órgãos financiados pelos Estados Unidos na operação Brothers Sun, esse nome, esse sim perverso, né? Como o IBADE, né? Que era Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que era tudo menos democrático, né? Que já era um grande produtor de fake news. Sim. Contra informação. Desinformação. É, e o que aconteceu é que passado esse momento, a história foi recontada e todos viramos democráticos. Eu lembro que um colega meu fez uma pesquisa no contexto lá de 89, 87, 88, lá da Constituência, sim, que todo mundo se definia como centro-esquerda. Era como se não existisse mais direita no Brasil. mas é que nem cogumelo, né? Fica lá, brota. Essas pessoas só não ficavam bem dizer. Malufi se disse, chegou a se dizer de centro-esquerda. O Jorge Bonhausen chegou a se dizer de centro-esquerda. O próprio Delphine Neto. Delphine Neto. Que discutimos tanto nessa semana que passou. Ou seja, todo mundo bandeou para centro-esquerda. Mas nunca foram. Nunca foram pessoas apegadas a valores democráticos, plurais, inclusivos, de maneira nenhuma. E o que a gente viu acontecer, na minha opinião, a partir da crise de 2016, internacionalmente, é que ela produziu as pessoas que, enfim, estavam caladas e que vão começar... Lembra aquele romance do Rubem Fonseca, O Cobrador? Sim. Vão lá cobrar tudo. Isso, isso. E a responsabilidade é justamente dessas pessoas que apareceram nesse contexto de maior liberdade. Ele deu voz para a gente. Exatamente. Se ele pode falar, a gente também pode falar. A gente pode. E foi ele que tirou os meus direitos. E eu estou aqui para cobrar. De novo. Então, sempre estiveram. Só que essa era uma fala envergonhada. A partir do momento, sobretudo o momento de crise econômica, essas, esse outro lado da moeda tende a cair sempre naquela fase, eles começaram a ficar orgulhosos desse seu lado misógino, negacionista, odioso, racista. Ou seja, em vez de virar um problema, virou uma virtude para esses grupos. Fique bem claro, para esses grupos de extrema direita. Me permita fazer uma questão que me ocorre agora que diz respeito a posturas do campo progressista que podem incitar essa reação autoritária. Vou me referir a dois fatos. Perfeito. Nós vimos no passado recente, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, atos de vandalismo contra estátuas, monumentos, símbolos que representavam, por exemplo, pessoas ou fatos históricos relacionados ao autoritarismo, ao racismo. Aqui no Brasil, nós temos como São Paulo, sobretudo, como exemplo, o Borba Gata. Borba Gata. Batearam fogo na estátua do Borba Gata. Que era um fofo. Uma brincadeira. Não, não, não. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Quero ouvir a professora. Você falou também, lá do trabalho do Numa, dos marcadores sociais da diferença. O campo progressista, na pauta de costume, vem produzindo uma certa hipersegmentação. Enfim, nós tínhamos LGBT, agora LGBT que ia mais e continua. Nós do campo progressista temos dado, fornecido lenha para a fogueira autoritária? Acho que eles não precisam. Vou lá fazer aqui uma cisão. A gente agora vai polemizar, mas é ótimo. Polêmica, polêmica. Corte para polêmica. Momento polêmico. Momento polêmico. Eu não tenho nenhum problema com a direita e com o pensamento conservador. Nenhum. Eu tenho problema com o pensamento de ultradireita, que eu chamo de pensamento retrógrado. Claro mesmo. Antidemocrático. Porque justamente quer fazer retroagir uma série de conquistas dos momentos democráticos brasileiros. Há quem chame políticas de identidade de identitarismo. Isso. Ao fazê-lo, essas pessoas transformam uma luta, que é uma luta por justiça e direitos, numa luta mal, numa doença. Ismo é doença. Isso. Isso é uma forma... E ninguém mais identitário do que a extrema-direita, em certa medida. E ninguém mais... Já falou. Não é? A extrema-direita defende o machismo. Defende a família heteronormativa. Isso. Defende uma única religião. quem é mais identitário? A extrema-direita. Só que Narciso acha feio o que não é espelho. No último congresso de ultradireita realizado nos Estados Unidos, o primeiro elemento da pauta era o ataque às pessoas trans. Sim. O Brasil é campeão em transfeminicídio. e essas pessoas se constroem contrárias a essa pauta. Então, onde está o problema? No campo progressista que respeita as liberdades de autoafirmação? Ou, nesses grupos, tremendamente sectários e racistas? E que vão caricaturar essas pautas? Essas são pautas pela liberdade, não são pautas pela opressão. Nesse livro novo, Imagens da Branquitude, há um capítulo sobre monumentos. Eu distingo o que é um monumento do que é um patrimônio. O monumento é uma escultura que eu convoco as pessoas a olharem. Porque as nossas esculturas são todas de homens. O que a gente coloca na pedra? O que a gente coloca no bronze? Homens das elites culturais, religiosas e políticas. Como você mesmo chamou a atenção. O que a gente não coloca, todo o resto. o que é um monumento? O que é um patrimônio? Quer dizer, é quando um monumento já ganhou o afeto da cidade. O problema não são os bandeirantes, porque temos também um outro cartão postal da cidade que é o monumento às bandeiras do Brecheré. Sim. Que é atacado, mas não como o Borba Gato. Então, a gente precisaria distinguir os dois lugares. Borba Gato e Brecheré. Eu não vou discutir arte aqui, um é muito melhor com o outro. Ah, eu sei que você prefere o Borba Gato. É muito mal, aquela coisa linda. Lindo. Aquela coisa fólica. Aquela espingarda do tamanho do troço. Aquele troço. Aquela coisa fólica. Parece uma espátula do Brenão lá de Recife, mas que aquela é um falo. Aquela é um falo. Mas vamos lá, Fáfido, fico sempre pensando. Até o... Eu tenho a foto que abre o capítulo é justamente a foto do Borba Gato inchando. Quem fez isso sabia que o Borba Gato não ia queimar. Claro. Ele é feito de concreto, de pedra, de ferro. Mas o que ele fez de bom? Ele chamou a nossa atenção. Para o quê? Para quais são os heróis que nós resolvemos homenagear. que são traficantes, militares assassinos. Nossa, só tem viaduto com nome de militar. E pessoas como o Borba Gato. A construção dos bandeirantes se dá no final do século XIX. O Brasil não tinha símbolos. O São Paulo não tinha símbolos. Ato falho meu. Então, constrói, cria essa figura do nada. Os bandeirantes eram de fato eles viviam, claro, de ampliar as nossas fronteiras, mas viviam de apresar indígenas e escravizados. Por isso que eu chamo de história pela metade. Então, eu não quero deixar de contar outra história. Mas por que a gente vai deixar de contar essa história também? O que a gente vai fazer com isso? Eu digo lá. Eu não sei. Eu, particularmente, eu, Lili, sou contrária à destruição. Mas eu sou contrária, eu sou a favor de fazer uma contramemória, como fez o Denilson Baniwa, que fez projeções durante a Covid, projeções de imagens de encantamentos indígenas. Eram projeções de luz no Brexerê. Eu sou favorável a pôr um outro monumento que vá competir com o Borba Gato. Aí nós estamos juntos. E aí a gente vai. Eu sou até favorável a criar um museu dos monumentos contestados. Eu sou favorável a legendas. Eu só quero contar a história desses personagens. Pra que as pessoas deixem de andar pelas ruas e achar que os monumentos são invisíveis. E mais que são ingênuos. A gente não pode correr o risco também de viver numa espécie de presente eterno atualizado pelos valores que nós... É claro que muitos de nós, nós mesmos, no que diz respeito à cota, eu acho que a gente é melhor hoje do que antes. Eu acho. A gente mesmo muda. Mas a história humana tem cicatrizes. É, deixa marcas. Deixa marcas, deixa lá. Eu, sinceramente, quando... E aí arrumei uma confusão danada. Ah, viaduto Costa e Silva passa a se chamar João Goulart, que passou a se chamar. Eu disse, não. Não. Chama outro de João Goulart. Isso aqui chama Costa e Silva. Esse troço foi feio durante a ditadura. Foi inaugurado pelo Maluf. Ele estava homenageando o ditador. Põe uma placa. É, eu acho que eu acho. Politiza. Explica. Politiza. Não muda, não fica... Porque, de algum modo, isso fica me parecendo queimar os arquivos da escravidão para mostrar... Nem parece que a coisa de outrora tenha... Como é que é o hino da república? Nós nem cremos que escravos outrora tenha havido em todo o país. É quase como direito ao esquecimento. É direito ao esquecimento. O que é uma não-história. O que é um movimento contrário à história. Politiza. Politiza. Dá nome. Refere. Contextualiza. Costa e se eu põe lá, ditador, não sei o quê, o cara do AI-5, morreu muita gente, muita gente... Escreve. Eu acho que é que nem a... Na história sempre foi assim, né? A história é a Rússia é craque, então. Tira monumento, põe monumento. Opa. E fotografia, então. Estália adorava. O meu querido Trótus que foi apagado de um monte de coisas. O nazismo fez a mesma coisa. Também. O túmulo do Stalin comparado ao túmulo do Lênin e do Kremlin é muito curioso, porque o túmulo do Stalin é uma plaquinha no chão e o túmulo do Lênin é uma pirâmide com o Lênin embalsamado dentro. Sim. Isso diz muito sobre as coisas. No entanto, se você andar de metrô em Moscou, não há estação que não tem homenagem ao Stalin. E o arranha-céus do Stalin na cidade inteira. Então, o que é importante é que a gente contextualize, na minha opinião, que a gente contextualize essas pessoas. Não retire. Que a gente mude o currículo das nossas escolas também. Aí sim, as pessoas vão olhar para aquilo e falar eu sei quem é o Barba Gato. Isso. Eu sei porque no Monumento do Brecherê você tem uma pessoa branca no cavalo e os outros todos empurrando a canoa e descalços, mais uma vez. Sim. É isso que eu defendo aqui. Não é apagar nada. Mas é dar a história às imagens. Aliás, tem de ler o livro. Posso fazer uma pergunta só para eu não perder o fio? É rápido. Não, não. Não, é muito rápido. É muito rápido. se a gente for por exemplo aos Estados Unidos e eu não gosto de usar os Estados Unidos como referência de coisa boa ou ruim porque, enfim, muita gente faz isso com propósitos, com os piores propósitos. Mas, se nós formos aos Estados Unidos, o nível de conhecimento sobre a história dos Estados Unidos pelos americanos é bastante elevado. Então, sempre que você falar com um americano qualquer sobre as batalhas da guerra da secessão, ele vai saber. Batalha de Guedes. Eles fazem encenações nas florestas da Virgínia. Há um culto... Onde tem o fantasma de Olavo de Califão. Há um culto à história dos Estados Unidos. É verdade. Os alvos... Há um culto à história dos Estados Unidos. Já fiz. Matavam muito urso. Ele tinha umas pingadas. Desculpa, professor. O professor não percebeu nada disso. É um palhaçada minha. Nós não temos isso. Nós não temos... Nós temos aprendido mais a história do Brasil ou esquecido mais a história do Brasil no passado tempo? Bom, vou falar uma coisa para você. Os norte-americanos só falam em inglês. A gente aprende a falar outras línguas. Isso é uma boa coisa. Os norte-americanos só estudam a história norte-americana. Sim, isso é verdade. Nós estudamos várias histórias. Eu questiono a maneira como nós estudamos a história. Não é que eu queira tirar os gregos, mas por que os brasileiros acham que foram gregos no passado? Todo mundo era grego. Então, não quero tirar Grécia e Roma, mas eu quero incluir África. Acho que o ensino de história no Brasil... Eu venho da academia. Acho que a academia tem que fazer mais pontes com a história, com a escola. Sobretudo com a escola pública. E o caminho não é desmontar todos os nossos protagonistas. É criar protagonistas mais críveis. Protagonistas que as crianças possam se identificar. Agora, eu diferencio o patriotismo de patriotada. Lima Barreto, quando foi cobrir as festividades de 1922, sobretudo ao centenário da independência, ele falou lá que os brasileiros foram atacados por um vírus da patriotada. Muitos dos Estados Unidos são patriotadas. Eu dou aula lá há 15 anos. Não é reflexão crítica. Então, um lado da moeda é correspondente ao outro lado. É a nossa conversa de franquitude na negritude. Só exaltar não é bom. Claro. Até porque não é verdade. Porque não é. E lá também falta a crítica. Aqui talvez tenha crítica demais. E é preciso exaltar. Mas eu acho que eu sempre coloco em relação esses elementos, sobretudo em relação aos Estados Unidos. Houve momentos isso vai mudando. Mas que eu, as pessoas não tinham lido, sei lá, de bi, não tinham lido Mark Bloch, porque não tinha sido traduzido. A gente aqui traduz faz tempo. Claro. Uma falta de cultura geral sistêmica. Eu acho. Em algum momento do texto, se você fala do patriotismo, você disse que o patriotismo era uma contestação ao poder. Não sei se você está fazendo uma referência à frase e ao próprio Samuel Johnson, do patriotismo como refúgio do caralho. Porque, na verdade, ele estava se referindo àqueles que se aproveitavam do patriotismo. Porque existe um patriotismo virtuoso. Eu não vejo problema. Eu diferencio de patriotado. Patriotismo pode ser crítico, inclusive. É um patriota se você questionar que foi chamar a atenção de que foi um golpe, que a história do Brasil é uma história, por sinal, uma história de golpes e contra-golpes. a gente pensar, a gente aprende na escola o golpe da maioridade. E a gente chama de golpe. Só que a gente não problematiza o golpe. A gente estuda o golpe da república. Mas a gente não problematiza o golpe da república. Então, é uma história de golpes. E eu acho que eu sou uma pessoa patriota ao questionar a ideia de dizer que o golpe de 64, como você começou, foi uma revolução. Isso é um ato de patriotismo, mas não é um ato de patriotada. Essa que eu não gosto. É quando você consome sem reflexão. Eu vou ler um trecho aqui. Esse é um livro que trata do fenômeno social e cultural da branquitude e que foi escrito por uma mulher branca, paulistana e judia. Esse é meu lugar de fala e de onde me localizo. O lugar de fala não pode ser também uma tirania, às vezes? Olha, no Brasil, quem popularizou esse conceito foi a de Amila. Fez muito bem. Mas o conceito vem do Foucault. Sim. E se a gente for ler Foucault, eu, Pierre Rivière, que Matei Meu Pai, lembra aquele famoso livro? Todo mundo tem lugar de fala. O problema é que algumas pessoas têm mais lugar de fala do que outras pessoas. Então, só vou começar por aí. A Djamila tinha toda a razão de trazer esse debate porque durante séculos só os brancos tinham lugar de fala. O que é muito interessante nesse momento, de novo, vamos falar de letramento racial, é que a primeira vez que nós estamos sendo questionados sobre o nosso lugar. Durante muito tempo, a gente falava assim, Guerreiro Ramos é negro, é um intelectual negro. Mas a gente não falava o Sérgio Buarque de Holanda era um intelectual branco. Sim. E explicitar esse lugar pode ser até uma liberdade. Nesse caso, é uma liberdade. Quando eu escrevi, publiquei o Lima Barreto Triste Visionário, a biografia, foi a primeira vez que eu explicitei meu lugar. até para ficar claro que talvez eu não tenha a mesma compreensão das experiências de um grupo do qual eu não faço parte. Mas nesse livro é uma liberdade. Sabe por quê? Porque eu estou falando do meu lugar. Se nós podemos ser questionados quando a gente fala de escravidão, quando a gente fala de... Nesse livro em particular, eu estou falando de teorias que foram construídas pelas pessoas brancas. Foram as pessoas brancas e europeias, de origem europeia, que criaram a escravidão, que criaram as teorias do darwinismo racial, que criaram as teorias do branqueamento, que criaram o mito da democracia racial e, por sua vez, criaram agora a ideia de meritocracia. São todas versões míticas de um mesmo aparelhamento. Eu não acho uma prisão. Eu acho uma libertação, porque durante muito tempo, Reinaldo, a beleza do trabalho intelectual, eu sou uma pessoa da academia, gosto muito desse lugar. É porque a gente parte do suposto que o pensamento é coletivo. Ou seja, eu vou aprendendo com os meus colegas e também vou tentando fazer o meu melhor. E, por outro lado, o pensamento intelectual tem que ser um processo de aprendizado. Eu escrevi um monte de livros, Retrato em Branco e Negro, Espetáculo das Raças, As Bárbicas do Imperador, O Sol do Brasil, mesmo Lima Barreto, sempre falando o outro. Já estava embutida a questão da branquitude, mas ela não estava afirmada. E esse lugar de afirmação é muito importante para que a gente também mude o lugar da ciência. Você acha que a coisa que você não consegue enxergar em razão da cor da sua pele ou da sua origem judaica e você teme não ver alguma coisa ou você acha que você vê, mas o que você vê já está condicionado por essas circunstâncias? Acho que são as duas coisas. Eu temo muito não ver e, ao mesmo tempo, eu sei que meu olhar é condicionado e, por isso, tem que ser treinado. Esse livro é o resultado de anos de um curso chamado Lendo Imagens, que era um curso que eu fui mudando o currículo, porque antes só tinham artistas brancos e europeus. E agora tenho orgulho de misturar. Eu não quero tirar ninguém, eu quero incluir muito mais. Então, acho que nós somos todos condicionados, isso não é um mal, isso é uma constatação. A antropologia, eu acho que o grande mérito da antropologia, se a gente pudesse definir assim, é a ideia da alteridade. Qual é a ideia da diferença entre, desculpe, a diferença entre a diferença entre a diferença e a alteridade. Quando eu falo eu vou estudar o diferente, você não está se colocando, você está dizendo eu vou lá para o exterior. Quando você fala eu vou pensar a alteridade, você se inclui. Você se inclui. E a diferença é tão radical que ela muda a você mesmo. A antropologia tem muitas belezas, e é também uma ciência colonial, também está tendo que se reinventar, mas ela é uma ciência da escuta. E a questão da escuta é muito importante, a escuta que transforma. E a gente está vivendo essa crise na antropologia, ou seja, como é que nós vamos falar pelos indígenas, pelos negros, quem sabe a gente possa falar com. E isso vai ser uma mudança de episteme muito importante. Não é uma prisão, é uma liberdade mesmo, é uma forma de ver. Eu queria fazer uma pergunta sobre o historiador e o futuro, que é duplice. Primeiro, o historiador é um melhor futurologo do que qualquer outro cientista social? É péssimo. Já respondeu. Resposta rápido. Péssimo. Mas eu queria que depois você elaborasse a resposta, explicasse. E segundo... Um, já foi. Segunda pergunta é a seguinte. O historiador, qual o papel do historiador na fixação ou determinação de narrativas politicamente prevalentes? Se você perguntar, por exemplo, a militares, eles vão dizer nós perdemos a narrativa. Se você olhar para a história da Segunda Guerra Mundial, alguém vai dizer os vitoriosos determinaram a narrativa. E assim por diante. Eu li um livro recentemente sobre a batalha de Waterloo. Não me lembro o nome do historiador, mas é um livro muito bacana mostrando por que o Napoleão perdeu a batalha. basicamente porque os turcianos resolveram ir para a batalha e não deveriam ter ido. Não é exatamente como a coisa é descrita no filme. Também porque a Inglaterra era uma ilha, ele não se deu conta. Também tem isso. Também tem isso. Agora, os historiadores, que papel tem na determinação primeiro do... na antevisão do futuro? não é bom, já entendi, mas por quê? E segundo, que papel tem na fixação das narrativas para o futuro? Bom, não sei se vou responder, mas vou tentar. Dilma Rousseff sofreu um golpe ou simplesmente não estou te perguntando isso? Mas eu respondo, foi um golpe. Eu sei que vai ser. Eu também acho, mas enfim... Isso eu não acho, mas tudo bem. Tudo bem, eu sei. Então, mas a minha pergunta está muito bem exemplificada aqui nessa mesa. Claro. Porque nós estamos falando de algo que aconteceu há quase dez anos e que ainda não se fixou como um fato histórico. Mas não vai fixar. Eu vou lhe dizer uma coisa. Primeiro, por que os historiadores são ruins de futurologia? Durante muito tempo há uma visão errada, que é a ideia do historiador só como antiquário, só uma ciência do passado. Porque é isso você fixar o passado. E a gente já conversou sobre isso como o passado está sempre sendo retomado a partir de questões que no limite são questões do presente. O Conselheiro Ares, grande personagem de Machado de Assis. Genial. Os conselheiros eram péssimos de conselhos. Quando perguntado, ele disse uma vez, as coisas só são previsíveis quando já aconteceu. Ou seja, a gente não tem esse globo. A gente não tem. A história não terminou. A história não terminou. Não terminou. Ele errou. Ele errou. Ele achou que a democracia já estava consolidada. Já estava resolvido. Nós temos um exemplo como não. Como a democracia está em questão. Está em uma disputa de narrativas, como você diz. Então, essa é uma resposta muito fácil. A gente não tem nos elementos do passado os dados para apostar no futuro. Se fosse, eu estava na Bolsa de Valores usando outra coisa. péssima, péssima. Eu tenho um irmão economista, ele que sabe dessas coisas. Eu não sei. Me orgulho de não saber. Porque o inesperado gosta de fazer surpresa. O inesperado fez uma surpresa. O golpe da Dilma de alguma maneira foi uma surpresa. Num momento que talvez não esperávamos. A batalha de narrativas. No momento, tudo vira batalha de narrativas. Eu acho que a história é uma narrativa. São muitas narrativas. Mas eu acho que tem pessoas que falam das narrativas com mais consistência e pessoas que falam com menos consistência. Ou seja, é o começo da nossa conversa. Pessoas que se pautam em dados e documentos e pessoas que não se pautam em dados e documentos. Eu acho que isso faz uma diferença radical. A diferença entre retórica e história. Retórica e história. Mesmo assim, a beleza da história é termos muitas interpretações. veja a quantidade de interpretações que nós temos da Revolução Francesa. Eu tive o privilégio de estudar a Revolução Francesa com o professor Fernando Novaes. Que era o começo do curso. Para alunos de segundo ano que ficavam assim, não. Que era isso. Nós não vamos encerrar essa história. Porque tudo depende do ângulo que você pegar. Eu não sou uma defensora do relativismo. Mas, tampouco, sou uma defensora do determinismo histórico. E acho ao contrário. Que a beleza da história é a sua pluralidade. É a possibilidade de termos várias interpretações que são idôneas. Eu estou descartando as ideológicas. Não são essas. Eu vou pegar só boas interpretações. Eu acredito que eu vou discordar do Reinaldo. Eu conheço o argumento dele. E ambos estamos nos pautando em documentos possíveis. E, mesmo assim, temos conclusões diferentes. Isso é muito bom, gente. Lilian, eu te perguntei sobre o lugar de fala. Vou lembrar um episódio do artigo sobre a Beyoncé. Beyoncé. É, Beyoncé. Foi curioso porque eu li seu artigo e eu realmente não vi nada de mais. Eu não vi. Não estou querendo que você reincruie nada. Lembra do artigo. O artigo, a Beyoncé fez um filme e um clipe baseado no Relia do Shakespeare e que faz uma leitura e desloca a questão para a África. A professora faz uma leitura absolutamente, quando eu digo generosa, generosa intelectualmente, porque ela disseca muito bem, a meu juízo, o clipe e remete a shakes, remete a tudo e apenas apontou. E gozado, ela apontou uma coisa que eu também vi. Ela é branca, eu também sou branco. E aí, isso eu sou provocador também. E a essa altura, eu estou dizendo. E ela viu ali uma certa glamorização da... Tem uns negros usando uma roupa de oncinha no filme. E ela achou que tinha uma certa glamorização ali da questão racial. E eu não vi. O que me incomodou? Eu não vi ninguém contestar a glamorização. Eu vi contestar o fato de que quem estava apontando a glamorização era uma branca. E você pediu desculpa. Eu discordei não do seu artigo, discordei da sua desculpa. Eu lembro. Mas eu gosto muito que você me provoque nesse sentido. Eu lembro da sua posição. E eu acho que eu agi certo. Vou dizer porquê. Sim. E aí eu defendi e ela falou não quero sua defesa. Não, porque eu estou pedindo desculpa mesmo. Sai para mim. Não. Eu pedi para você advogar para a gente. Não é mentira. Estou fazendo uma graça aqui para um podcast e você é engraçadinho. Não, vai lá. Mas é. Mas é. Olha, foi um período muito difícil para mim. Porque... Eu achei que você foi muito injustiçada. É. Foi muito difícil, mas eu vou... Primeiramente, eu vou dizer o seguinte. Eu nunca falei disso e vou falar em público. Não quis falar no Roda Viva. Segurei a língua, mas se passar tanto tempo posso dizer. Sim. Todo conhecimento se faz em contexto. Todo significado é público. E, portanto, ele se dá em contexto. O meu artigo saiu no momento em que essa politização com a questão racial estava crescendo muito. Por outro lado, eu contei com a ajuda da Folha de São Paulo. Eu fui muito mais criticada pelo título da matéria e pela linha fina do que pelo que eu efetivamente dizia. Sim. E eu pedi desculpas e a Folha não. A Folha colocou uma coisa assim. Beyoncé vai ter que aprender. e isso provocou muito. Mas se você fosse ler meu artigo, eu não tinha esse tom. Não tinha mesmo. Não tinha. Eu diria que 90% do seu artigo, se eu fosse contar linha a linha, é absolutamente, 90% são absolutamente elogiosos ao filme. É, eu gosto muito da Beyoncé. Isso. Enfim, sou uma... E está agora com a música da cama. Por isso que mandaram para mim. Eu já tinha feito um artigo para a Beyoncé para a Folha de São Paulo. Eu fiz um erro. o final. Em que eu dizia a Beyoncé vai ter que sair da sala de estar. Isso. Eu errei. E a minha desculpa... Mas por quê? Parece um receituário, parece uma coisa que... Foi muito normativo. Normativo. Aí eu acho que tem razão. Quem sou eu para dizer que ela tem que sair da sala de estar? Eu não precisava recorrer à ironia com um tema desse. Tá. O que eu... É claro que eu fui... Eu acho que foi, assim, o ataque que eu sofri, inclusive a Folha de São Paulo encomendou vários artigos. Não parava. Claro. Não parava. Foi uma coisa inacreditável o tamanho que a coisa assumiu. Foi inacreditável. Foi inacreditável. Foi inacreditável. Demorou um mês. Foi um linchamento. Foi um linchamento. Inacreditável. Estúpido. E quem fosse ler, viria que não havia motivo. Por outro lado, eu disse no Roda Viva e repito, eu não sou vítima. E eu fui ler, não falei de escuta, eu fui ler, eu fui tentar entender como acadêmica o que é que estavam... Não todos. Tinham pessoas que estavam lá só para... Como eu tenho seguidores, muitos, então, que estavam lá só para ganhar seguidores. Tinha gente que estava lá por mau caráter. Tinha gente que estava lá por onda. Mas tinha gente... Tinha gente que te detestava por outras razões. Tinha gente que me detestava por outros motivos. Aproveitou, é isso. Ela acha que é fulgurosa. Pau nela. Mas tinha uma questão que eu não saquei. Primeiro, porque eu não sou nele. E aí vem o lado bom. Primeiro, o tamanho que a Beyoncé tem nas políticas de autoafirmação. Sim. Tem um tamanho imenso e muito importante o que ela representa em termos de luxo para todos. Segundo, eu fui estudar... É freedom. Agora a da Câmara Harris aproveitou a música dela e fez um clipe bacana. Exato. Um ótimo clipe. E eu não conhecia as teorias do afrofuturismo. Isso. E eu fui estudar. Então eu pedi desculpas, Reinaldo, sinceras. um, porque eu magoei meus amigos. Vários amigos. Pessoas que ficaram do meu lado e me deram conselhos. Pessoas que vocês conhecem. Super importantes. São meus amigos até hoje. E segundo, porque tinha uma parte de ignorância minha. Se você olhar as minhas desculpas, eu sou muito comedida sobre o que eu peço. desculpas. Sim, é verdade. E eu achei que naquele momento era importante uma intelectual pública como eu saber pedir desculpas. E quando eu disse no Roda Viva, eu quero viver no mundo que as pessoas possam errar e sobreviver ao erro. Isso. E acho que foi importante. Entendeu? E eu não tenho vergonha dessa situação. Eu não tenho vergonha de dizer, olha, quem estava lá só para ser um stalker, não sei o que, não me interessa porque eu não tenho nada com o sadismo. Não tenho nada a aprender com essas pessoas. Com o reconchismo. Com o invejo. Com o invejo. Mas as pessoas tinham muita gente me dizendo coisas, sabe? Eu aprendi muito com essa situação. Talvez esse livro seja também um resultado dessa situação. Que, aliás, maravilhoso. Estou mostrando toda hora aqui e vocês têm de ler. Academia Brasileira de Letras. Esse é um lugar mítico, um olímpico das letras. Cadeira 9, quem antecedeu? Eu queria primeiro que você nos explicasse o que isso hoje representa para você. Como foi... Quem faz o fardão? É sob medida. E como aquilo se estabelece? É pesado mesmo. É pesado. Como aquilo se estabelece? As reuniões, o chazinho, os papos, quem são os seus principais amigos? O que vocês conversam? Tem conversas descontraídas ou são só conversas altamente intelectualizadas? E saraus e coisas assim? Como é que acontece? Bom, vou contar essa história. Diz que o historiador é assim. Sempre tem uma história para contar. Eu perdi meu pai muito nova. Ele tinha 42, eu tinha recém-18. E eu perdi na minha frente de um fato assim, súbito. E foi uma situação muito difícil para mim. E, alguns anos depois, eu fui à Brasília, ao Itamaraty, porque o José Saramago ganhou o prêmio Camões. era a época de... Vocês podem fazer as contas, já fazemos com os 30 anos. Era a época de FHC, da presidência do FHC. Eu, muito menina, fui para Brasília. Nós criamos o Luiz, meu marido, enfim, de vida toda. Namoro o Luiz desse, que eu tenho 14. É, mesmo? É, eu brinco que eu nasci casada. E bem casada. E foi para lá, junto com a Pilar, que já era a minha irmã mais velha, que me dava conselhos. E do José, que ficava sempre em casa. Eles queriam ficar em casa, não ficavam... Então, conviveram com os meus filhos. Tem uma situação muito engraçada do Pedro, meu filho, que é super irreverente até hoje, que as pessoas perguntaram para ele, o jornalista, ele era um menino de tudo, perguntaram a ele, como é ter o José Saramago Pedro Camões na sua casa? Ele falou, eu vou te escrever. Nós estamos lá comendo, comendo um macarrão, ou um frango, e José Saramago pede, me passa o sal. Aí o Pedro falava, momento, Saramago. Pois bem, eu fui com esses meus amigos íntimos para Brasília e fiquei arrasada, porque eu fui ver aquele lugar onde se sentariam as pessoas à mesa e vi que eu não estava nem perto de Luiz, nem perto de José, nem perto de Pilar. Falei, fui escanteada. Quando eu fui sentar, eu olhei que estava ao lado de Alberto da Costa e Silva, que já era um herói para mim. Ele é o nosso grande africanista. Sim. Grande. É um embaixador que optou por servir na África. Eu conto isso longamente no discurso que eu fiz na ABL. E, desde então, nós estreitamos uma relação paternal mesmo. Ele era um pai que me dava conselhos, brigava comigo, impulsionava, sempre foi a favor de cotas, foi muito importante nessa minha guinada e de política de ação afirmativa, diferente dessa pessoa que vos fala. E é muito próximo da gente falar o tempo todo. E, quando Alberto faleceu, eu sofri uma pressão muito grande. Não há na academia essa ideia da obrigatoriedade de que uma pessoa, um historiador, que uma historiadora dê sequência a um historiador, que um literato. Não existe isso. Mas eu fiz isso como uma homenagem. Inclusive, eu achava que eu não ia ganhar porque há um ritual lá e que a oposição, eu era a oposição, a situação é uma pessoa genial. Edgar Telles, eu tive uma situação porque a gente ouve histórias terríveis de competições terríveis. Não foi o meu caso, de jeito nenhum. E faz para parte do ritual, agora vou falar de ritual. Eu já sabia porque o Alberto sempre me contava e eu sempre dizia que não queria ir. E conversar, você tem que conversar com as pessoas. E eu gostei muito desse ritual porque para mim foi uma espécie de ritual de despedida do Alberto. Então, você vai lá, toma um chá, antes de tomar o chá oficial, você vai lá, conversa, fala um pouco, eles te recebem. E todos me diziam, mas não é só vez, Alberto anunciou tantas vezes que você seria candidato. Eu falava, mas eu não tenho esse problema, porque se eu não ganhar, eu fiz a minha, não é obrigação, você não faz obrigação com seus ancestrais, eu fiz a minha obrigação ancestral. E ocorre que eu ganhei. Eu não esperava, imagina, e acabei vencendo. Você não esperava mesmo? Você achava... Olha, no final eu comecei a esperar. E eu tive uma cena, se vocês me permitam, essa coisa engraçada, que eu fui... O Merval é meu amigo, então ele vai concordar, cada um te propõe, alguns acadêmicos te isentam da visita, falam, não precisa, você já tem meu voto. E outros falam, não, gostaria da sua visita. E o Merval falou, então vamos, o Merval, o presidente falou, gostaria de lhe encontrar. E ele, fomos no Country Club, e eu até brinquei com ele, porque eu perguntei a ele, é o de Ipanema ou tem outro que era lá longe? Eu falei, eu vou perder seu voto agora, mas deixa eu te ver. E aí nós conversamos e tudo mais. Qual era? Era de Ipanema. E aí quando eu fui sair, ele disse, você não pode ir lá fora com o seu Uber, espera aqui dentro, porque tem... Aí eu esperei lá. E aí o guarda chegou para mim e falou, professora, por causa das redes sociais, eu já me acostumei a ser chamada de professora, o que eu acho bonito. E veio um cabeleireiro, falou, tem uma pessoa que precisa muito conversar contigo, senão ele morre. E aí veio de lá um cabeleireiro, com o cabelo todo colorido, um cabeleireiro gay, com um celular meio rosa, chegou para o Merval e falou, tira essa fotografia para mim. Aí eu falei, bom, agora ou eu perdi de ver, já era, ou eu... E acho que foi essa hora que virou. Porque eu acho que a academia está... Eu acho que está aí dando acenos para uma literatura mais ampla. Se vocês pensarem numa Fernanda, que significa a entrada da Fernanda, que significa a entrada do Gil. O Gil acha espetacular. A Fernanda também, mas o Gil acha espetacular. funcioneiro, o que significa a entrada da Heloísa Teixeira, mesmo da Rosisca, mesmo da Ana Maria. Uma instituição marcada pela masculinidade, que só teve 11 mulheres, na atual gestão é só a quinta, ou seja, uma franca minoria, mas que vai tendo áreas de diferença. O fardão. O fardão sempre foi feito por um costureiro, custava muito mais. O fardão agora pode ser feito pelo Marcelo, que é o marido do Antônio Cícero. Então, eu fiz com o Marcelo, que é um alfaiate genial. Mas o fardão... Antônio Cícero, acadêmico também. Acadêmico também, poeta, grande poeta. Grande poeta. Amigo de toda a Tropicália. E aí, o fardão tem que ser feito de lã. Ele é de lã forrada nos trópicos do Rio de Janeiro, bordado a ouro. Então, é uma roupa que você só usa em ocasiões solenes, não vai usar. Eu tentei mudar um pouquinho, não pode mudar muito. A ideia é matar os acadêmicos mais velhos com essa roupa. Para que eles que querem usar os acadêmicos. É uma renovação. Foi você que disse. O que é o chá? Os acadêmicos se reúnem duas vezes por semana, terças e quintas. Eu já conheci um pouco por causa do Alberto, então, o acadêmico pode convidar. Toda terça e toda quinta. Toda terça e toda quinta. Mas você não é obrigado. Obrigado. E sempre tem palestras. E a reunião é uma reunião que se discute das questões mais prosaicas. Ou seja, se vamos usar o fardão no prêmio Machado de Assis ou não. Até questões importantes. Existiu a discussão, por exemplo. Logo que eu estava lá, houve toda uma discussão sobre a questão de Porto Alegre. Se a academia devia ou não se manifestar. Venha ou que se manifestasse. Na questão do Jefferson Tenore, na censura ao livro do Avesso da Pele, a academia também discutiu fartamente se deveria ou não. Então, também, nesses momentos, as pessoas leem textos. Rui Castro, com a sua famosa e adorável Verbe, leu um texto há pouco tempo, com a sua igualmente famosa crítica aos paulistas da Semana de 22. Então, você tem de tudo um pouco. Eu vou te dizer que eu encontrei um ambiente muito mais simpático do que eu imaginava. Mesmo assim, acho que é uma instituição secular, uma instituição que, como todas as nossas instituições, é muito masculina, é de uma certa elite, é o que Lima Barreto reclamava, mas que está tendo essa, se vocês podem ver pelas últimas eleições, está manifestando um desejo de renovação. Lili, eu vou pedir para... A gente está com mais de uma hora e meia de entrevista maravilhosa, um bate-papo espetacular. Nossa, minha irmã. Nas Barbas do Imperador, você desenvolve uma tese com a qual eu concordo. Eu falo que concordo antes de qual é a tese. Olha só. O podcast é assim, é um horror. Olha o luxo ele para acordar. Como é que a Guerra do Paraguai, de algum modo, fundou... Está lá e eu queria que você explicasse a sua tese. Fundou, criou as forças armadas que estão com essas características. Como é que um imperador civilista, que queria ser o imperador civilizado, o europeu dos trópicos, e, de fato, tolerante em muitos aspectos, embora tenha mantido a escravidão. Enfim, isso é com você. Mas a questão dos militares é muito importante e a Guerra do Paraguai. E se você tem uma hipótese, você desenvolve uma muito interessante, porque é que ele se tomou nas tintas daquele jeito na Guerra do Paraguai? Era o exército dos macacos? O que é? Conta para a gente essa história, que eu acho muito, muito, muito interessante. Porque também, de algum modo, depõe a favor dele, mas também teve um peso desastroso. Super. Bom, esse é um livro de uma historiadora antropóloga. E eu me proponho a discutir... Que ganhou o prêmio Jabuti, um deles. O Durkheim, que é um filósofo do século passado, fundador das ciências do homem, ele falava da eficácia política do poder simbólico. E eu inverto. Eu quero falar da eficácia simbólica do poder político. E parto do pressuposto que todos os regimes se usam da eficácia simbólica. Mas é só a monarquia, é só a realeza que insere a eficácia simbólica na sua constituição. Então, acho que eu não vou desenvolver essa tese aqui, mas D. Pedro, para conseguir dar a resposta, D. Pedro se construiu como monarca branco num país de mestiços, como monarca europeu, mas o único nascido no Brasil. Ele tinha a Fazenda Santa Cruz, onde escravizados negros tocavam música clássica. Ele constrói Petrópolis, que era um desejo do pai, com uma imensa igreja gótica. No meio dos trópicos, para tomar uma fresca. Então, esse é um monarca, como dizia o Zé Murilo de Carvalho, o grande historiador, que criou uma máquina de governar. Ele, de fato, criou. E ele se transformou num monarca muito popular. E longevo. E longevo. Muito longevo. Que ninguém acreditava. Porque ele assume com 14 anos. E ele, em toda a sua gestão... Com o golpe da maioridade. Com o golpe da maioridade. Em toda a sua gestão, ele era toda a imagem do Brasil. Era que, finalmente, você tinha uma monarquia civilizada, cercada de repúblicas bárbaras, envoltas em guerras por todos os lados. E a gente em paz, cheia de escravinhos, cheia de escravos. Cheia de escravizados, cheia de revoltas. Cheia de... Nossa, essa paz. Era a imagem que ele vendia para o exterior também. E também a imagem do antepai. Vocês me permitam isso, mas é muito divertido. Que é muito interessante como as crianças acham que Pedro I, que Pedro II é pai de Pedro I. Muito mais responsável. As pessoas me dizem, mas também Pedro I morreu jovem. Eu digo, mas D. Pedro II não nasceu velho. E ele é sempre representado. Isso é a narrativa. Isso é a memória histórica que seleciona. Mas eu lembro que eu, pequeno, pensava nisso. Mas esse é o pai daquele? Mas como assim, não? Ele gostava de mulheres mais velhas. Tem isso. Também? A Barral... Mas qual é o segredo? Não é ter amantes, mas ser conhecido pelas amantes. Pedro I ficou reconhecido pela questão da sua amante. Pedro II as teve, mas não permitiu. Então a questão é, e a questão do Reinaldo é boa, por que um imperador desse porte, desse naipe, vai se meter numa guerra como essa, a Guerra do Paraguai? A Tríplice Aliança era conhecida como Tríplice Infâmia. Foi um tremendo genocídio. O Paraguai teve crescimento negativo durante muito tempo. Porque os homens foram assassinados, as mulheres entraram na guerra. Até hoje eu fiz um outro livro sobre uma tela do Pedro Américo, a chamada Batalha do Havaí, trabalhando com os arquivos do Paraguai. E até hoje o Paraguai pede reparação ao Brasil. O que aconteceu, na minha opinião? Primeiro foi uma guerra política, para muitos, para a questão da saída pelo Atlântico, que a gente poderia discutir, era uma questão importante. Depois também pelo lugar que o Paraguai começava a assumir na economia política, geopolítica da América do Sul, como uma espécie de suíça, tinha esse papo assim. E também pelo que representava o caudilho que estava no poder. Eu misturo micro-história com macro-história. Nessa época, o Kabishui, que era um jornal paraguaio que eu estudei, começou a descrever os brasileiros como los macaquitos. E incluiu a princesa Isabel nessa descrição. Até hoje isso dá pau de Vini Jr. Sim. O imperador não aguentou. Ele que tinha essa imagem de europeu, civilizado, um Habsburgo com bragança, não suportou, sobretudo, ver a sua filha com rabo de macaco. Também, ao que parece, o caudilho do Paraguai tentou propor um casamento com Isabel. O que Pedro II também não suportou. O fato é que não combina com a política empreendida até então. Sim. E, não à toa, a guerra do Paraguai marca o apogeu e a decadência do segundo reinado. Por quê? Até então, essa imagem do Império Pacífico, ela era resolvida pelos exércitos que eram criados pelos senhores escravizados que usavam os seus escravizados. O Brasil não tinha uma instituição exército, que foi criada com a guerra do Paraguai. E o que mais foi criado? O exército foi para lá como um exército, enfim, não era um exército, era uma junção de pessoas. Inclusive, era comum que os filhos dos senhores eram convocados e eles mandavam escravizados, que eram libertos. E o que vai acontecer? Quando acaba a guerra do Paraguai, o exército volta muito vitorioso. e volta se negando a exercer a função que tinha, que era perseguir, escravizar o fugido. E é nesse momento que o exército assume essa representação absolutamente equivocada de salvadores da nação. Da unidade nacional. O nome vem daí. Porque eles é que salvaram o Brasil da divisão territorial. E eles vão se fortalecer muito nesse segundo momento do segundo reinado. E não é à toa que o golpe de 1889 foi mais uma vez um golpe civil-militar. E mais uma vez, mais uma vez não, foi a primeira, não é? Sim. O exército deu golpe nos civis. O exército se junta com o PRP, o poderoso Partido Republicano Paulista, e no entanto dá um golpe. Sim. Não é Deodoro, é Floriano que dá o golpe. E assume essa pecha de salvacionista, do grande guardião da unidade territorial, que vai se transformar depois nessa falsa imagem do fiel da balança. Não é fiel da balança e fiel da democracia. Não é fiel da democracia de maneira nenhuma, porque toda vez que o exército entra na história brasileira tem golpe. Me conta um caso que não teve golpe. Mas por que é que eles cultivam essa imagem tão elevada de si próprios? A caserna gosta muito de si. Para um historiador, o ser é sempre muito complicado, mas de qualquer modo você tem uma leitura. Todos temos e você mais do que nós, porque isso é uma estudiosa. Sem a guerra do Paraguai, o Império Brasileiro poderia ter durado mais, será? Porque não se teria criado esse poder militar unificado que dá o golpe no imperador? É difícil de ver, porque também o Império tardou demais com a abolição. E como eu disse antes, a questão da abolição após a guerra do Paraguai é que vira uma questão supranacional. E a questão da abolição passa a ser a oposição à monarquia. Talvez a monarquia teria caído também por conta da questão da escravidão. Mas, a tua pergunta é muito boa, porque nesse livro, Nas Barbas do Imperador, eu chamo atenção como o próprio Deodoro foi amaldiçoado por ter dado o golpe. A mãe nunca mais falou com ele. Isso não é fofoca histórica. A família imperial foi comunicada do golpe, na verdade foi uma grande boataria que levou ao golpe. Ou seja, a ideia era de que o general Solon estava preso e que não estava. Mas, a família foi comunicada desse golpe quando estava em Petrópolis. E o próprio governo provisório republicano pediu para que a família imperial, e sobretudo Pedro II, saísse de madrugada. Sabe por quê? Para evitar que a população se revoltasse e não permitisse que o imperador fosse embora. O fantasma do imperador continuou forte. Quando o imperador morre no exílio, a república francesa, modelo de república, deu ao enterro, ao féretro do imperador, um tratamento de chefe de estado. O partido republicano brasileiro, o PRP, jamais desculpou os franceses por isso. E era como se, e as pessoas consideravam, eu trato muito disso, dessa história miúda, uma série de textos que falavam da maldição que teria caído por sobre nós e que o corpo do imperador precisava voltar. E quem é que faz isso? Só um presidente forte, Getúlio Vargas, que é quem inaugura Petrópolis, reinaugura, e traz os corpos dos imperadores. Então, uma história toda cheia. Certo modo, Getúlio funda a república aí para valer. Funda para valer aí. Trazendo, inclusive, os corpos. E o Lira Neto mostra muito bem isso, como foram, talvez, D. Pedro e Getúlio sejam os grandes personagens da nossa história, porque eles foram muitos. Você tem o Getúlio do primeiro golpe, você tem o Getúlio constitucional, você tem o Getúlio ditador, e é esse Getúlio populista. Eu lembro do Isau Jacó do Machado de Assis, os irmãos... Que brigaram na barriga. Que brigaram na barriga, quando a Flora está morta. E eles estão enterrando a Flora, e alguém passa gritando, golpe de estado, golpe de estado, um dos golpes do... Era o Floriano, golpe de estado, não, estado de sítio, estado de sítio. Era o Floriano em um dos seus estados de sítio. E aí o Machado, que não tinha muita simpatia pela república. Não. Que é a confeitaria do custódio. Exatamente. Lembra desse episódio? Sim, sim, sim. Que é um episódio genial, que o custódio estava terminando a sua confeitaria, e ele ia escrever, confeitaria do custódio, fundada em 1870 e tal. E aí uma pessoa falou assim, olha, parece que está tendo alguma coisa aí, nós não sabemos bem o que é, mas é uma coisa contra o passado. Então é melhor não botar essa data, é melhor você esperar. Aí o custódio espera, e aí eles falam, teve um golpe. Aí ele pensa, eu pensei em chamar primeiro em confeitaria do império, mas não vou fazê-lo, vou chamá-lo de confeitaria da república. Daí o conselheiro, aí ele diz, não chame de confeitaria da república, porque esses regimes caem rápido. E aí ele, como é que ele termina? E ele termina chamando de confeitaria do governo, porque todo regime tem governo. E aí ele termina dizendo, como é, os governos, os golpes dão algum custo, mas esse é, esse é, como é que ele diz, toda revolução tem os seus custos. Isso. E nesse caso, alguém fala, ah, está de sítio, está de sítio, aí o Machado termina magistralmente, dizendo, esse está de sítio, daqui a alguns dias passará, mas a Flora não, a Flora está no estado de sítio permanente. É. Além disso. É, é espetacular. E a gente não pode esquecer que um irmão era médico e o outro era jurista. A grande briga, né, no Brasil, sobre os espaços de poder. Exatamente. Vamos terminar? Que conversa maravilhosa. Ah, muito legal. Muito obrigada, eu adorei. Muito legal. Adorei, adorei demais. Encerre pra nós, meu filho. Não, eu achei que foi magnífico. Ah, eu tenho outras perguntas, mas vamos deixar pra reconversa. Vamos deixar pra mais conversa. Reconversa dois, três com ela. O retorno. O retorno. O retorno. Muito obrigado por estar aqui com a gente. É uma alegria. Foi um passeio pela história, mas não apenas pela história factual, mas que demonstra como a história é um instrumento poderoso pra fazer política e pra melhorar a vida das pessoas. Magnífico. E a gente termina dando as mãos aqui, professora. E um exercício também de humildade intelectual no melhor sentido, né? Não é de quem se coloca no chão, mas de quem se coloca pra ouvir as pessoas e conversar com as pessoas, inclusive com nós dois, né? Muito obrigado mesmo. Ó, gostou? Se inscreve no canal, dá like, etc. Esse tipo de papo tem em todo lugar. Não, só aqui. Tem não. Tem não. É isso aí. Obrigado. 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 Obrigado.